O condutor da moto, Cleodis Silva Afonso, conduzia uma moto Honda CB300R, placa OGR 5461, na avenida Vila Sofia, visivelmente embriagado, segundo testemunhas, quando acabou colidindo com outro veículo, que o condutor foi liberado. Já Cleodis, depois de constatar seu embriaguez pelo teste do bafômetro, foi conduzido à delegacia pela Polícia Rodoviária Federal. Eu simplesmente fui descendo para ir lá do outro lado, na Vila Sofia, encontrar um colega meu, que nós vai para o Chapadão do Céu, que eu presto serviço para o Céu. Vou descendo depois daqui, que era uma mola ali, e um carro na minha frente, eu fui ultrapassar ele. Quando eu tirei ele, jogou bem naquele lugar onde tem aquelas máquinas para vender. Ele entrou de uma vez sem dar certo, foi onde eu colidi com ele. E você machucou muito? Não, eu dei uma escureação na perna aqui, ralou os braços. Nossa, deu uma machucada boa, né, Sr. Cleodis? Tá, isso aqui, boa? Tá, doido, disse que foi... Uma arranhada, né? Tá doendo, não tá? Tá. Esses arranhões doem bastante. O senhor bebeu? É, eu tinha tomado cerveja, que eu, durante o dia que eu estou à toa, né, não tô fazendo nada, e eu tomei mesmo cerveja lá em casa, tomei com os colegas meus, mas assim, pra imprudência do trânsito, pediu pra fazer o bafômetro, eu fiz, eu não nego de jeito nenhum. A verdade é o que eu... E o que que acusou o bafômetro? Ué, não sei, não me falou. Foi por isso que o senhor veio parar na delegacia? Mas, deu você, né, deu você. E agora, Sr. Cleodis? Bom, agora eu tô esperando o pessoal pagar a fiança aí pra mim e vazar, que, nossa senhora, Deus me livra, eu sou uma pessoa conhecida na cidade aí, demais da conta. Qual o valor da fiança? Parece que é R$ 602,00, parece. Mas mesmo assim não vale uma vida, né? Tá doido? Você costuma beber sempre? Aí eu vou te falar pra você a verdade, minha esposa sempre esconde a chave da minha moto, e até agora eu tô contrariado, que prendeu ela também, mas só que isso aí, vai acabar eu tirando ela e... Se parar de beber, isso aí é só o funil que sabe, né? O inspetor da Polícia Rodoviária Federal nos conta que Cleodis estava visivelmente embriagado e que sua carteira foi recolhida. Fomos informados, através do nosso telefone 191, da ocorrência de acidente de trânsito próximo ali ao viaduto. Entre o viaduto e a ponte do córrego de Jatai, envolvendo dois veículos, uma moto e um Ford car. Antes ao exposto, deslocamos até o local, constatamos a veracidade do fato, coletamos ali os dados disponibilizados ali nas pessoas que aguardavam a nossa presença, e fomos informados que a unidade do SAMU tinha removido um dos ocupantes até o centro médico, pois o mesmo sofreram escoriações. Diante dessas informações, deslocamos até aquela unidade de saúde, onde verificamos que esta pessoa que deu entrada naquela unidade de saúde apresentava vestígios de embriaguez, aparentes vestígios inclusive. Na oportunidade foi constatado o teor de 1,0 miligramas de litro de álcool por litro de ar expelido dos pulmões. 1,0 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões. O que configura crime no artigo 306 do CTB, o crime de conduzir veículo sob o efeito etílico, constatado mediante o teste do etilonto. Diante do fato, conduzimos o mesmo até a delegacia da Polícia Civil, onde a autoridade policial está fazendo os procedimentos cabíveis. E a moto dele? A moto foi conduzida ao pátio nosso, ela sofreu alguns danos em detrimento do acidente, foi guinchada e removida para lá e está à disposição do proprietário. Mais uma vez, bebida com o pilotar, na hora de dirigir, não dá certo, né, inspetor? Perfeitamente. É uma prática comum no perímetro urbano aqui da nossa municipalidade, a gente tem combatido veementemente, e a gente faz um apelo à sociedade, de uma forma geral, que evite misturar bebida e direção, porque geralmente o que ocorre é esse tipo de situação, acidentes, né, esse indivíduo, ele sofreu alguns corações porque estava numa motocicleta, a moto é um veículo onde os seus ocupantes ficam extremamente expostos, então é necessário que evite, principalmente, conduzir motocicleta embriagado, todos os tipos de veículos, mas principalmente a motocicleta, porque caso ele envolva em algum tipo de acidente, a possibilidade dele sofrer lesões é quase que 100%, dificilmente alguém envolve num acidente automobilístico conduzindo motocicleta e sair liso. E poderia ter sido bem mais grave, né, porque embriagado acontecem acidentes realmente horríveis. Exatamente, e é importante frisar que agora ele responde criminalmente por este crime, né, que é o 306 do CTB, conduzir veículo embriagado, teve a sua CNH recolhida, o veículo foi apreendido, então a sede de sabores está sendo autuado também em quase mil reais, 957 reais é o valor dessa notificação, um valor alto, sem contar na fiança que a autoridade policial arbitra nesses casos, para que o mesmo não seja recolhido de imediato ao presídio. E tem acontecido muito desses acidentes? Olha, infelizmente sim, né, porque principalmente nesse perímetro urbano, onde a mistura de bebida e direção é bastante latente, né, então a gente faz um apelo aí aos condutores de veículos que evitem conduzir veículos embriagados, não é proibido beber, a proibição é beber e dirigir. E nas estradas, inspetor, como anda? Olha, na verdade, é uma prática também não apenas do perímetro urbano, nas partes aí das rodovias federais, onde é considerada zona não urbana, zona rural, lamentavelmente existe essa prática, o acesso à bebida alcoólica, ele é, de certa forma, ele é facilitado, porque em muitos estabelecimentos comerciais que estão, de certa forma, posicionados em perímetros urbanos, onde a municipalidade define isso, só é o poder público municipal que define, é permitido a venda dessa bebida alcoólica. Em apenas outros pontos, onde não é considerado perímetro urbano, não é permitido a venda de bebida alcoólica. Então há uma acessibilidade muito fácil, facilitada, para que os condutores tenham essa bebida, e consumam a bebida e conduzam os seus veículos embriagados. Então é necessário que haja um incremento aí da fiscalização, uma modificação na legislação também, e principalmente uma mudança de comportamento por parte dos nossos condutores, para que a gente evite esse tipo de procedimento.